Tudo trabalha no Natal e possui mãos a defesa do Natal Lá, 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 lá Sete espadas de traição, cravão no meu jardim E a mala como fé nessa, a mala, à peito sem vida O teu obe era, lá, 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 lá. Sente, se não está esperançar, sente, se não está esperançar Música 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 Eu sei que é amor, é mesmo comigo, é mesmo comigo, é mesmo comigo, é mesmo feito. Com a chuva vais à terra, chegaste a mim, Pau, ato neste tempo, é que és meu fari. Ói, só a guitarra, gorda que a mar, na fúrguos brilháus, Vivo com as rosas, canto afinal, fúrguos brilháus, Deixo a memória, tudo e tua. Às vezes eu choro, às vezes eu fico, Outras do coras, paixão pra mim. Pau, Pau, só a guitarra, Pau, Pau, nós te caos. Pau, 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 só a guitarra, Com o meu preceito, ouça a guitarra Cora-te ao ar, subjetar de Tua história Canta-te ao ar, subjetar de Tua vitória Cora-te ao ar, subjetar de Tua As vezes só nos salvá-te Muitas de faro, pais sonhos a rai-te Fáro, fáro, solvículo Fáro, fáro, nalte a rai-te Fáro, fáro, fáro 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 A primeira posição, Vaz Cramaz. Vaz Criais! A primeira posição, Vaz Cramaz. A primeira posição, Vaz Cramaz. Já voltamos, Vaz Cramaz. A primeira posição, Vaz Cramaz.